Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 24 de fevereiro de 2022, né? Amanhã que é dia do viado, dia da cabra e também o dia do cavalo. E hoje a gente passou aí mais cedo aquele videozinho que a gente colocou na comunidade e deu a danadinha da cabritinha no corpo, né? Então parabéns aí, o pessoal gosta de jogar grupo, né? Muito bom. E a gente passou também cabra e cobra, né? Uma pena que não veio os outros, né? Um abraço aí pro Joaquim Fernando lá de Aracatuba. Galera de Aracatuba aí, um forte abraço aí pra todos. Na esquerda da tela você vai ficar aí com a estrela da sorte, meu grande amigo cacique. Doidinho pra fazer o jogo seu, ok? Melhor recambista que tem aí na internet. Então, se você quiser fazer jogos aí pelo aplicativo, é só ligar no telefone da tela e falar aí com o meu grande amigo cacique. Ele vai fazer os jogos aí pra você. Beleza? Abraça aí, cacique. Bom, então vamos aí às viradinhas. Vamos lá. Aqui não deu viradinha. Aqui, ó. 723 da cabra. 795 do viado. 422 da cabritinha. 242 do cavalo. 442 do cavalo. 644 do cavalo. 544 do cavalo. 044 do cavalo. Bastante viradinha do cavalo, hein? Aqui. 421 da cabra e 241 do cavalo. Aqui eu fiz uma lambança geral. Errei aqui, ó. E deu dois piruzão, hein? Então, ó. Aqui, ó. 524, 425 do meu grande amigo Roberto, mas ele não jogou. 542 do cavalo. E aqui, 593 do viado. Então, amanhã os dezenos dominantes aí. 42, 24. 22, 44. Os bichos do dia. Viado, cabra, cavalo e tigre. Tá aí, 3 milhazinha boa pra jogar invertida. E tá aí algumas centenas. E na coruja agora eu vou aventurar o viado. O peru aí com a 978 que tá saindo pra vir. E o porcão aí com a 269. E tá aí alguns tuques de dezena e também alguns ternos de grupo. Beleza? Então, ó. Forte abraço a todos aí. E boa sorte!